E agora eu quero chamar a sua atenção para essa imagem. A nossa equipe de reportagem flagrou no início da tarde de hoje crianças brincando as margens do Rio Bezerra no Eco Parque Oeste em Cascavel. Nosso objetivo de jeito nenhum é expor essas crianças, mas sim fazer o alerta. Há riscos muito grandes de afogamentos, por exemplo, e nesse período de calor intenso pais e responsáveis precisam estar ainda mais atentos. Não pode, viu gente? E sobre essa situação, a orientação e fiscalização do local, as condições do Rio Bezerra, por exemplo, e as orientações mesmo para a população, nós pedimos uma resposta à assessoria de comunicação da Prefeitura de Cascavel. Mas até o fechamento dessa edição, não tivemos essa resposta, infelizmente. Ontem nós falamos sobre uma audiência pública do novo modelo de concessão do transporte em Cascavel. Será na manhã do dia 18 de dezembro. Hoje nós conversamos com a Transitar sobre os principais pontos de mudanças que devem ser levados em conta quando a licitação for lançada. No dia 18 de dezembro, a Transitar vai promover um amplo debate. Vai apresentar à população o edital, a minuta de contrato, projetos, enfim, relativos ao novo modelo de concessão para o serviço de transporte público. A presidente Simone Soares também citou quais são os pontos de preocupação e também quais são os avanços que esse novo modelo deve trazer ao município de Cascavel. Toda a população está convidada a participar. Nós vamos disponibilizar todos os documentos que compõem o processo no dia 6, segunda-feira. Uma das principais mudanças é os indicadores de qualidade do transporte coletivo que vincula os usuários na avaliação. Isso, para nós, é um diferencial. Segurança, isso nós temos trabalhado, isso já é uma realidade. São câmeras dentro dos ônibus, a operação monitorada pela Transitar durante toda a operação. E temos aí a nossa preocupação também com a agilidade do sistema. Então, esse novo sistema, ele já vem com o Low Entry, que são os veículos de piso baixo. Nós temos muitas incidências de usuários que se machucam na hora de adentrar, na hora de descer do veículo, do ônibus, porque tem aqueles degraus. Então, isso não acontece mais com o piso baixo, traz um conforto, uma segurança para os passageiros e uma agilidade no sistema. De Cascavel, Fernanda Toigo. Obrigada, Fernanda. Olha, a Transitar iniciou hoje um cronograma especial de sinalização voltado às crianças, a segurança escolar de Cascavel. De agora até o início de fevereiro, a meta é de que 100% da rede escolar de Cascavel esteja com o entorno sinalizado para o ano letivo de 2022. Serão duas frentes de trabalho para que o cronograma seja concluído, então, dentro do prazo esperado. Vamos, então, saber como é que fica o tempo para esse sabadão. Vamos ver o nosso mapa. Mais uma vez aí, para quem pensa em viajar para o litoral do estado, para as praias, olha aqui, nessa região leste, entre Curitiba, região metropolitana, há uma previsão de chuvas e essas chuvas podem ser localizadas, viu? Então, é diferente de todo o cenário do resto aqui do nosso estado, que deve ter o predomínio do sol. Oeste, sudoeste, centro-sul do estado, mesmo norte do Paraná, deve ter sol quente e bastante forte, com temperaturas altas, principalmente no período da tarde. Vamos, então, conferir as temperaturas? Vamos, então, para a cidade de Francisco Beltrão. No sudoeste do estado, amanhã, a mínima é de 15 graus. E a máxima é de 31 graus. Agora, Guarapuava, no centro-sul do estado, a mínima por lá, amanhã, em Guarapuava, é de 11 e a máxima é de 25 graus. Lá na segunda-feira, pode ter alguma chuva ocasional, portanto, na cidade de Guarapuava. Essas são as condições do tempo. Agora, a gente vai para um último intervalo com imagens da Fórmula 1. Já, já, mais informações sobre o Grande Prêmio da Arábia Saudita, neste final de semana, 7 horas e 14 minutos.